Obrigado, Barak, Belum, Timote, na tua informação, você termina o Becora. Malucida, continua a informação, Siraceluk. Pleno Internacional, pronto coopera ao Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, onde completa facilidades e a escola Hira, que na Ben Maca precisa, Tolo. Organização Pleno Internacional entrega terça-feira-me equipamentos higiênicos, inclui material construção balumba, Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, onde distribui para a escola Atos Ida Racing e o município Aileu no Ainaru. Diretora Ezekutiva Pleno Internacional, Diliana Simenez, afirma, Pleno Internacional na fatin disponível onde coopera ao MSJD, onde pode contribuir para o desenvolvimento do setor educativo e Timor-Leste. A gente tem que apoio, onde suporta a escola Atos Ida Racing 5, negocia prescolar e ensino secundário. A gente tem que ir na escola Atos Ida Racing 5, a gente tem que ir na escola Atos Ida Racing 5, a gente tem que ir na escola Atos Ida Racing 5. A gente tem que ir na escola Atos Ida Racing 5, O ministro de Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, agradece o apoio do CIPLEN no parceiro Circelo, no desemprego e o comitamento de coopera com o Ministério da Educação, Liliu e a Tempo Difícil, Nilaran. O ministro de Educação e Juventude no Desporto, Armindo Maia, agradece o apoio do CIPLEN no parceiro Cirac, Liliu e a Tempo Difícil, Nilaran. O prego e o reabilita a escola e a feita a inundação do CELO-TAN. O material iracné se distribui no luresingual do município de Ainaro, no luresinguito do município de Aileu, e o dados do Equipa Pleno Internacional identificados. Dulce Atilman, Abrão da Costa, RTPL.